Antes de começar o vídeo, queria falar com vocês, quem assistiu o último vídeo falando sobre o processo que eu movi contra a Dordeste, na verdade nem chegou a ser um processo, entrei em contato lá com o advogado, ele falou, deixa comigo que eu vou resolver aqui, sei como resolver e recebi, recebi, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês a questão do meu plano de saúde, eu não tinha recebido e está aqui, eles pagaram, dois pagamentos de R$683 cada, porque eu fiz ali o plano de saúde completo, já deixou o like, já se inscreveu no canal, então faz isso aí, isso aí eu já vi que dá muita relevância, então se inscreve, é de graça, deixa o like que também é de graça, bora continuar. Então eles pagaram, não sei qual foi a mágica que ele falou, ele até brincou, se eu te falar como eu fiz, perco o meu emprego, então atualizando, recebi, está tudo certo, nesse próximo trimestre, que é janeiro, fevereiro e março, eu vou tentar não fazer na Dordeste, que é a mais complicada lá no vídeo, vocês vão entender. Bom, nesse vídeo vou mostrar para vocês o seguinte, a galera que quer vir para os Estados Unidos, geralmente no começo do ano, de cada ano, eu recebo mais mensagens falando, ah, Vicente, como faz para ir para os Estados Unidos, como é que está a situação aí, aqui no Brasil está muito difícil, está muito complicado, sempre, todo começo de ano, que o movimento é mais baixo, não sei no restante do mundo, mas aqui e no Brasil, o movimento é menor, é mais baixo, a galera fica um pouco apreensiva, e às vezes toma uma decisão errada. Muita gente fala, porra, você está falando isso para o pessoal não ir, para não ter concorrência, claro que não, eu até falo, todo mundo que chega para mim e pergunta, pô, o que você acha de eu ir para os Estados Unidos, o que você acha de eu, pô, eu falei, cara, se é teu sonho, se você está afim, pô, está fazendo hora extra no Brasil. Só que aqui também, nesses últimos quatro anos, deu uma mudada, as coisas mudaram um pouco, politicamente falando também, não sei se vocês estão acompanhando, tem uma alta na imigração, não só de brasileiros, acho que brasileiros agora é até a menor parte do restante do mundo aqui nos Estados Unidos, e quando você pensa em imigração, você já pensa o seguinte, pô, qual é o estado onde eu consigo ganhar mais? É a primeira coisa que as pessoas pensam, aonde eu posso ganhar mais? Eu até falo em alguns vídeos, pô, pesquisa sobre clima, pesquisa sobre custo de vida, pesquisa sobre as pessoas, porque cada estado também muda o comportamento das pessoas, enfim, a galera sempre, isso é normal, sempre pensa onde vai ganhar mais, e aonde se ganha mais? Califórnia e Nova York. Acho que aqui na Califórnia, por ter um clima bem tranquilo, não é um frio extremo, nem um calor extremo, ele fica ali equilibrado, muita gente vem para cá, e é o que aconteceu, muita gente veio para cá de outras nacionalidades, e claro, quando a pessoa chega, a primeira coisa que a pessoa pensa é no aplicativo, tem outros subempregos, tem outros empregos, mas geralmente precisa de documentação, precisa falar inglês, não que no aplicativo você não precise falar inglês, mas entre aspas, é mais fácil você se virar com o aplicativo, e a gente sabe também como é que funciona as tais contas fakes, é uma coisa absurda. O aplicativo não está nem aí, o aplicativo quer mesmo que quanto mais gente, melhor, porque aí ele diminui o valor, e as contas vão caindo conforme vai passando o ano, e precisa-se, está até acabando a bateria aqui, e precisa-se fazer imposto de renda, o aplicativo identifica ali que não fez imposto de renda e tal, junto com o governo, e pronto, a conta cai, os caras vão lá e fazem uma nova conta. E aí nesse mês de janeiro, que teve uma baixa demanda, principalmente também na entrega, hoje eu só faço entrega, já tem praticamente um ano e meio, eu só estou nas entregas, porque Uber Drive, Lyft, caiu muito os valores, então os valores praticamente são os mesmos, de uma entrega e de levar um passageiro, só que no passageiro você roda muito mais, para você ganhar ali 10 dólares, você vai rodar 12 milhas, às vezes uma entrega de 10 dólares, você roda 2, 3 milhas, e não tem aquela coisa também de uma pessoa dentro do carro, que a probabilidade de ter um estresse é muito maior. E com essa baixa, eu falei assim, cara, eu vou tentar fazer um Uber aí, um Lyft, para ver como é que está essa situação, e eu vou deixar para vocês nesse vídeo aqui, eu tive uma surpresa muito grande, eu nunca, é a primeira vez, eu estou aqui há 6 anos, 5, 6 anos, e eu nunca vi o estacionamento do aeroporto da Uber, lembrando que aqui em Los Angeles, o aeroporto internacional, ele tem 3 estacionamentos, ele tem o estacionamento principal da Uber, que é o UberX, Uber Comfort e UberXL, que é a van, tem o segundo estacionamento, que é só para o Uber Black, e tem o terceiro estacionamento, que é só para a Lyft, a Lyft coloca todo mundo, o Lyft normal e o Black, e eu fui nesse estacionamento, que é só do X, do Comfort e do XL, cara, é impressionante, impressionante a quantidade, eu nunca vi aquele estacionamento tão lotado, impressionante, eu fiquei assim, assustado, e ao mesmo tempo falando, caraca, é por isso que os aplicativos estão praticando essas tarifas absurdas, poucas, pagando uma corrida 2 dólares, 3 dólares, ah, Vicente, mas você ganha em dólar aí, ah, Vicente, mas o pneu é barato, o combustível é barato, só que o custo de vida aqui tem aumentado muito, e a gente também não teve reajuste, nada, com regulamentação, vocês já ouviram falar várias vezes sobre isso, com a regulamentação também, unificou esses valores praticados aí, muito abaixo, e a quantidade de gente, o que parece, realmente, os Estados Unidos estão em crise, então, muita gente recorre ao aplicativo para ser a segunda renda, o cara antes que não, com o seu emprego, conseguia pagar as contas, já não está conseguindo pagar as contas, e ele vai para o aplicativo, e a grande massa é muita gente que vem de outros países para cá, e fazendo o aplicativo, então, você que está pensando em vir para cá, principalmente Califórnia, Nova York, cara, dá uma pesquisada antes, vê bem, eu aconselho você esperar um pouco, esse ano é um ano aí, talvez, de uma mudança por aqui, aguarda um pouco, porque realmente, a situação, assim, que eu vejo, eu já tenho outras fontes de renda, mas, assim, ainda faço o aplicativo, consigo ali, com a experiência que eu tenho ali, fazer um dinheiro legal, mas a galera que está começando agora, vai bater muito a cabeça, então, às vezes, a pessoa, pô, sei lá, vende tudo, vem para um sonho, e chega aqui, e não é isso, sabe, há um tempo atrás, há uns três anos atrás, mais ou menos, cara, eu ia falar, cara, vem sem medo, você no começo vai passar um perrengue, mas você vai fazer dinheiro, hoje em dia, cara, para você começar a fazer dinheiro, você vai ter que ter uma experiência boa, entendeu, porque está muito concorrido mesmo, tá, então, é só um alerta para vocês, é, pensarem direitinho, é, esperar também, acredito que esperar, é a melhor solução agora, porque, cada vez que vai passando, né, o aplicativo, todos eles, né, para você ver, você não consegue fazer cadastro, nos aplicativos de entrega, o que o pessoal está fazendo, que até é uma falha do aplicativo, o cara cadastra em outro estado, né, e aí quando chega aqui, pede para transferir, né, o CEP, o cara lá do aplicativo, transferem na mesma hora, então, enche, enche, enche cada vez mais, é, e consegue fazer isso, principalmente, a galera não sei como é que faz, a galera com documento, pega documento de outra pessoa, enfim, e consegue cadastrar com isso, tem muita gente fazendo, porque é muito fácil, eu chegar, por exemplo, hoje é domingo, tá, dia 21 de janeiro, ontem, sábado, eu fiquei sem trabalhar, terça, quarta e quinta, desisti, fui embora, realmente, é, sexta-feira, fiz ali na parte da manhã, é, um pouco do Uber, do Lyft, que eu vou mostrar para vocês as imagens, e ontem, sábado, cara, eu fiz 300 dólares ontem, ontem eu comecei por volta ali de 9 da manhã, fui até 8 da noite, consegui fazer os 300 dólares, então, é muito fácil, eu chegar, gravar um dia e falar assim, olha, fiz 300 dólares na Califórnia, fazendo entrega, é um vídeo que vai dar visualização, para cacete, é um vídeo que vai, porra, a galera vai falar, porra, dá mil maravilhas, mas não é, é um dia que você deu, só que eu dei sorte, porque eu trabalho com Uber, do Nordeste, gravei tudo junto, ontem eu peguei 4 entregas, para o mesmo local, dei sorte das 4 entregas serem para o mesmo local, e fiz um dinheiro rápido à noite, mas é um dia assim, raro, entendeu, então, às vezes vocês veem aqui no YouTube, gente falando, ah, não, mas dá para fazer 200, dá para fazer 300, um dia a cada mês, principalmente nessa época de baixa demanda, então, é muito fácil postar um vídeo assim, gera like, gera visualização, é muito bom, só que não é a realidade, entendeu, e eu tento passar para vocês a realidade, que acontece por aqui, né, muita gente, como eu falei, querendo vir para os Estados Unidos agora, e ver essa realidade do YouTube, né, onde gera like, gera monetização, gera dinheiro no bolso realmente, eu também estou aqui para ter um dinheiro, né, para ter um retorno, mas, ao mesmo tempo, não quero passar uma ilusão de uma coisa que não é, entendeu, então, pesquisem bastante sobre isso, vou falando com vocês o que está acontecendo realmente, a real, né, como está lá no Instagram também, se você não acompanha no Instagram, Vicente Califórnia no Instagram também, posto lá mais o dia a dia, mais corrido e tudo mais, e é isso, galera, é, deixar aí para vocês as imagens. Cara, olha isso, cara, olha isso, olha quanto carro que tem aqui, meu irmão, cara, eu nunca vi esse estacionamento assim, desse jeito, cara, caraca, meu irmão, olha, caralho, galera ali do, do Minó, caraca, brother, eu estou impressionado, a quantidade de carro que tem no aeroporto, cara, olha isso, meu irmão, eu estou trabalhando errado, não é possível, olha, os caras, tudo de carrão, mano, olha, Sorento, Bolt, BZ4, Siena, Lexus, Camry, aí aqui tem os pobrinhos dos Prius, olha, Highlander, caralho, brother, olha ali, Tesla, CX90, cara, isso aqui é tudo só Uber, X e Comfort, tá, galera, só Uber, X e Comfort, o Black está lá do outro lado, olha, uns banheirinhos aqui, tá louco, brother, que fase em Estados Unidos, que fase, meu Deus, cara, Uber, BMW, Série 5, esse aqui faz XL, essa cena aqui, Sete Lugares, Prius, olha o versinho ali, cara, simplesmente não tem vaga, não tem vaga, por isso que a Uber põe essas corridas desse jeito, 10 dólares, 12 dólares, tem muita, muita demanda, muito motorista, olha, tem até Tacoman ali, cara, até picape está fazendo Uber agora, tá louco, brother, sério, eu nunca vi um estacionamento tão cheio desse jeito, gente, é bizarro isso, é bizarro, tipo, é o fim mesmo dos Estados Unidos, não é possível, quantidade de gente faseando, porra, ansioso pelas eleições, às vezes.